Histórias das Freguesias Boa tarde Manuela, bem vindos à terceira parte das Histórias das Freguesias hoje dedicada à Freguesia de São Vicente a terceira parte como eu já avancei na hora anterior vai ser dedicada ao exército português a um projeto chamado Projeto Letras de Braga e vou ter também comigo o Parco de São Vicente para olhar um bocadinho também para esta questão da Comunidade Paroquial de São Vicente o meu primeiro convidado desta última hora é o Sargento de Cavalaria Ringo Azevedo que é o Comandante do Gabinete de Atendimento ao Público e Recrutamento do Exército Português vamos conhecer um bocadinho o trabalho deste gabinete Sargento Ringo Azevedo, muito obrigado por aceder também a estar aqui no programa hoje seria de todo importante que aqui estivesse porque estamos a falar de algo que é muito importante para a comunidade, sobretudo para a comunidade jovem do nosso país e concretamente de Braga mas vamos para já tentar perceber qual é o trabalho deste Gabinete de Atendimento ao Público do Exército Português que abrange, se não me falha a memória sobre aquilo que já tivemos a conversar 23 conselhos portanto o Gabinete de Atendimento ao Público de Braga extravasa também a questão distrital antes de mais, muito obrigado pelo convite o Gabinete de Atendimento ao Público de Braga tem a missão primordial de fazer ações de divulgação sobre o serviço militar em 23 conselhos como disse, pertencentes a 3 distritos são o distrito de Viana do Castelo com 9 conselhos no distrito de Braga são 12 conselhos e no distrito de Porto são 2 conselhos que é Santo Tirso e Trofa temos uma área muito grande em que 10% do efetivo do público-alvo recrutável para o Exército encontram-se nos nossos conselhos o Gabinete de Atendimento ao Público de Braga que está sediado ali na Junta de Freguesia de São Vicente está desde 2016 1 de fevereiro de 2016 temos desenvolvido um excelente trabalho com a parceria da Junta de Freguesia em que a missão primordial é divulgar, recrutar junto de institutos de emprego e formação profissional junto de escolas, junto de municípios feiras de emprego e depois também temos o esclarecimento dos jovens para o Dia de Defesa Nacional que necessitem de alteração de data ou necessitem de alguma informação relativamente ao transporte ao dia se tiver um exame na universidade que queiram alterar a gente também consegue alterar essa data e depois temos uma parte não menos importante mas que acaba por ser das mais importantes de resto Sim, sim, sim e temos também a vertente dos ex-militares e dos ex-combatentes e das viúvas dos ex-combatentes em que esclarecemos em todos os processos que eles necessitem relativamente ao cartão de ex-combatente ao cartão de eficientes forças armadas relativamente ao suplemento especial de pensão relativamente também à medalha comemorativa das campanhas dos ex-militares que estiveram em Ultramar e temos então ali um atendimento próximo que fica fora das quatro paredes que nós chamamos de dizer do quartel em que as pessoas sentem-se mais disponíveis e mais próximas em irem à Junta de Freguesia de São Vicente ao Cabino de Atentamento ao Público de Braga para estarem connosco e ajudarmos no que quer que seja preciso e em que nós possamos ajudar, claro Falamos na questão do recrutamento focamos aqui já o dia da Defesa Nacional que é um dia que não é só um dia são vários acontecem ao longo do ano Sim, nós tivemos desde o dia 18 de Março até, vamos estar até o final desta semana aqui no Regimento Cabo de Aceres de Braga com o dia de Defesa Nacional todos os dias vêm jovens desta área de operações que referi anteriormente neste momento estão jovens de Melgaço e esta semana vai terminar a primeira fase do Dia de Defesa Nacional irá regressar novamente a Braga em Novembro ou seja, daqui de Braga irá, por exemplo, para Vila Real ou irá para Gai ou seja, durante o ano todo menos no período do mês de Agosto e na altura das festividades de Natal e da passagem de Ano é que não existe o Dia de Defesa Nacional ao longo de todo o ano existe o Dia de Defesa Nacional por todo o país também temos situações dos jovens várias vezes já nos aconteceu jovens de Lisboa jovens da Madeira ou dos Açores que estão na Universidade do Minho a frequentar um curso o que nos solicitam porque eles são convocados para irem às suas origens às origens e solicitam-nos a nós para poderem alterar o Dia de Defesa Nacional e isso é possível é possível fazem aqui em Braga estamos a falar do Dia de Defesa Nacional e muitos jovens estão a ouvir-nos agora na casa dos 15, 16 anos o que é concretamente este dia e qual é a obrigatoriedade de estar presente neste dia quando convocados? O Dia de Defesa Nacional veio substituir a antiga inspeção aquilo que nós chamávamos de inspeção é uma obrigatoriedade em que todos os jovens têm que estar presentes no ano em que fazem 18 anos? 19 19 é no ano dos 19 anos eles são convocados se não puderem comparecer têm que ter alguns motivos ou para adiamento ou para dispensa em que existem duas formas de poderem serem dispensados no Dia de Defesa Nacional e ficarem com os deveres militares cumpridos que é a situação de terem um atestado de multiusos um jovem ou uma jovem que tenha alguma incapacidade e que tenha um atestado de multiusos em que não pretenda vir ao Dia de Defesa Nacional porque se pretender nós estamos de portas abertas para os receber se fizerem questão estamos a falar também de inclusão sim inclusão sim obrigatoriamente a inclusão queremos que os jovens que pretendam vir ao Dia de Defesa Nacional não tenham qualquer tipo de motivo para não poderem vir mas se pretenderem não fazer têm esse direito e também temos depois os jovens que estão ausentes do país há mais de seis meses que é o caso dos nossos imigrantes e casos de estudantes por exemplo em Erasmus eles têm o direito de pedir dispensa precisam apenas de fazer um requerimento e enviarem o requerimento para ddn.defesa.pt ou então se realmente queiram adiar um jovem que esteja ausente por exemplo na Suíça ou na França ou na Alemanha que esteja emigrado quer em Erasmus quer seja emigrante mas que pretenda mesmo vir fazer o Dia de Defesa Nacional tentámos sempre arranjar uma data em que seja possível ele estar cá e nós marcámos-lhe o dia para marcámos-lhe agendámos-lhe o dia do Dia de Defesa Nacional na data em que o jovem possa comparecer O que é que eles fazem nesse Dia de Defesa Nacional? O que é que vocês fazem para cativar os jovens logo a partir desse primeiro contacto? No Dia de Defesa Nacional os jovens têm acesso a informação relativamente não só ao Exército mas ao Exército à Força Aérea e à Marinha estão os três ramos presentes no Dia de Defesa Nacional têm também depois alguns à Proteção Civil os Bombeiros à GNA-R existem palestras em que lhes é explicado quais são as missões destas entidades quais são as missões o que é que fazem e depois também têm uma vertente em que eles vêm nomeadamente no Exército aqui no Regimento Calorensei de Braga eles vêm algum equipamento e algum armamento que o Regimento tem e disponibiliza para os jovens verem acaba por ser um dia em que tem também depois no final do dia o Arrear da Bandeira Nacional em que eles estão presentes e assistem o Arrear da Bandeira Nacional e ali algum primeiro contacto com a disciplina com a autoridade também sim nós tentamos não de uma forma militarista não espantá-los não espantá-los aliás mas porque o objetivo é atraí-los mas logo dar a entender também o que é que é esta vida castrense sobretudo no Exército Português o papel do Cabinete em si no que diz respeito ao recrutamento como é que funciona e de que forma é que vocês apelam à atratividade de ingressar no Exército no Exército Português o nosso papel tem as ações de divulgação de serviço militar que são podem ser há várias vertentes há várias vertentes existe a vertente por exemplo de palestra em que vamos a muitas escolas e IFPs dar essa palestra mas existe também a parte de demonstração de meios recentemente estivemos na Expo Lima que foram quatro dias de 23 a 26 de maio estivemos presentes em que também estivemos lá a JANAER connosco a PSP e várias universidades e várias e várias empresas que estiveram presentes cada uma a tentar captar e fazer atrair jovens para as suas fileiras em que nós tivemos uma torre móvel multi-atividades que era de escalada tivemos presentes duas viaturas blindadas Pandur e tivemos armamento e tivemos também várias versões de vários vídeos e tivemos uns óculos de realidade virtual em que os jovens aderiram em massa gostaram de ver os vídeos de salto paraquedas de simulação de condução de uma pista de obstáculos ou seja tentámos atrair os jovens através de demonstração de capacidades de meios em que os jovens se identifiquem que fiquem mais esclarecidos saibam quais as condições para poderem ingressar no exército português e mais não seja fica uma semente uma porta uma porta uma possível porta que eles possam abrir se realmente sentirem vocacionados e pretendam vir um jovem que queira fazer que olhe para o exército português para fazer carreira para ingressar porque o exército compete com o mercado de trabalho cá fora tem que arranjar alguma atratividade para que estes jovens possam ingressar aí tem vários patamares podem ir desde o voluntariado até ao máximo de 12 meses certo? sim mas depois há outros podem escalar por aí fora sim nós temos quatro formas de modalidades de estarem a fazer serviço no exército existe o regime de voluntariado que são no máximo 12 meses para um jovem que queira experimentar e depois decidir se realmente gosta do exército e se pretende continuar temos a forma de regime de contrato que no mínimo são 24 meses e no máximo são 6 anos depois temos o regime de contrato especial que são no máximo 14 anos e temos agora uma vertente para a parte do quadro de praças que é ficar na efetividade do serviço ou seja ficar vinculado ao exército até ao final da sua carreira temos as 3 categorias no exército que é a categoria de oficiais que é o topo da pirâmide temos a categoria de sargentos que é a categoria que fica no intermédio no meio e depois temos a categoria de praças que é a base do exército em 3 estas categorias este ano foi pela primeira vez introduzido o curso para praças do quadro permanente tivemos alguma aderência tem bastante aderência em que neste momento estamos a fazer a convocação para esses jovens fazerem o curso para ingressarem no exército português e irão ficar com com nível 4 no catálogo nacional de qualificações estamos a falar de uma iniciativa de um projeto que vem ajudar a colmatar a falta de recursos nas forças armadas nós temos concretamente no exército português nós temos que ser temos um desafio enorme entre mãos que é tentar atrair os jovens para virem servir ao exército português e tentamos ser criativos inovadores e ver o que realmente faz sentido neste momento chegou-se à conclusão que era necessário introduzir o quadro permanente de praças e é mais uma é uma mais-valia porque mais jovens podem estar no exército de uma forma permanente com um vínculo e uma estabilidade maior Há pouco falávamos antes do início desta conversa Sargento Azevedo da possibilidade por exemplo do jovem militar ter também o estatuto de trabalhador estudante Sim nós temos vários incentivos para os militares nomeadamente um dos incentivos é solicitar o estatuto de trabalhador estudante que permite aos jovens estarem dentro da instituição militar não implicando o encargo operacional poder frequentar um curso em que lhes é permitido durante oito horas semanais ser dispensado para poder ir às aulas e também ter o dia do exame e o dia anterior em casa para poder estudar e depois para poder ir fazer o exame também da universidade ou da escola onde ele se encontra E o jovem que se voluntaria para o exército português pode também quando ingresso no ensino superior optar em vez de uma universidade civil por uma universidade militar Sim nós neste momento temos a parte do quadro permanente que é a academia militar em que os jovens com o décimo segundo ano e fazendo os exames das específicas necessárias irá para a academia militar em que no final dessa formação ficará a pertencer aos quadros permanentes do exército neste caso na categoria de oficial e com um mestrado na área em que teve na academia militar podem ser as engenharias como podem ser as ciências militares ou seja ficam com mestrado ou em ciências militares ou em engenharia civil ou engenharia mecânica ou seja tem vários vários mestrados em que estão 5 anos na academia militar na Amadora e saem de lá vinculados para a carreira militar nos quadros permanentes Para eles terem mais ou menos uma ideia qual é o posto do oficial que primeiramente lhes é atribuído assim que terminam o curso Portanto eles são alferos aspirantes alferos e passado algum tempo serão providos a tenentes depois a capitão a major treino de coronel por aí fora aí ao longo da carreira ao longo da carreira Começou no início desta conversa por focar dois assuntos importantes que são os ex-militares mas sobretudo os ex-combatentes passados mais de 50 anos ainda se continua a debater a questão dos ex-combatentes ainda temos questões para resolver a esse nível quer para os próprios quer para as suas viúvas sim nós todos os dias temos solicitações quer de ex-militares pós 25 de Abril e ex-combatentes do Ultramar em que eles têm alguns direitos nomeadamente o cartão de ex-combatentes em que lhes permite por exemplo pedir solicitar um passe de transporte público na área de residência permite-lhe entrar em alguns museus a nível nacional tem algumas regalias importantes e também na morte do ex-combatente esses direitos passam para a viúva nomeadamente o cartão de ex-combatente e o suplemento especial de pensão que é uma é um é um suplemento especial de pensão que é dado aos ex-combatentes de acordo com o tempo que estiveram no Ultramar e de acordo com o sítio onde também estiveram e tem a ver com o suplemento que é dado atribuído aos ex-combatentes ou às viúvas juntamente com a reforma no mês de outubro é uma vez por ano e é um valor que vai sendo gradativo mediante o tempo de serviço que cumpriram de até um ano os ex-combatentes têm direito a 75 euros por ano se estiveram no Ultramar entre um ano e dois anos têm direito a 100 euros por ano no mês de outubro e se for superior a dois anos os ex-combatentes têm direito a 150 euros no mês de outubro ou seja uma vez por ano e esse valor é o valor que está atribuído pela lei em que os ex-combatentes têm direito e que todos os dias nos aparece no gabinete de atendimento ao público de Braga mas é isso que eu lhe queria essa questão que eu lhe queria pôr Sargento Azevedo vocês ainda todos os dias têm estas questões para pessoas que aparecem para resolver estes assuntos sim nós todos os dias temos essas questões por isso também implementamos um projeto que nós chamamos o esclarecimento próximo que é estamos em contacto com várias juntas freguesia e com várias câmaras municipais da nossa área de responsabilidade em que lhes queremos fornecer as informações todas relativamente a quais são os documentos todos necessários para cada tipo de situação para os ex-combatentes ou as viúvas por vezes nos aparecem no gabinete de atendimento ao público e são de Viana do Castelo e falta-lhe um documento por exemplo da certidão narrativa nascimento da viúva e ela tem que voltar outra vez a Viana do Castelo e buscar esse tal documento e voltar outra vez ao gabinete de atendimento ao público de Braga nós neste momento estamos a implementar essa iniciativa de esclarecimento próximo em que fornecemos a informação e damos a formação quer às juntas quer aos funcionários das câmaras municipais o que é que é necessário para as pessoas quando vierem ao gabinete de atendimento ao público ou se pretenderem de tratar diretamente com o Ministério chegarem moridas de toda a comunicação moridas de toda a informação para não haver este delay e este atraso e este incómodo de andar para trás relativamente aos ex-militares vocês são mais procurados sobretudo para contagem de tempo de serviço sim nomeadamente quando os nossos cidadãos se querem reformar e estiveram no serviço militar quer no obrigatório quer de uma forma voluntária esse tempo em que estiveram na instituição conta como tempo de serviço na altura da reforma junto da segurança social ou da caixa geral de aposentações é-lhes pedido esse papel da contagem de tempo de serviço os processos dos ex-militares com mais de 35 anos encontram-se no arquivo geral do exército em Lisboa nós temos um requerimento em que solicitamos ao ex-militar que o preencha juntamos a fotocópia do cartão de cidadão ou se tiver a caderneta militar também juntamos a fotocópia da caderneta militar mas se não tiver a fotocópia do cartão de cidadão é o suficiente desde que tenha o requerimento bem preenchido enviado por arquivo geral do exército ou para a marinha ou para a força aérea que neste caso nós tratamos dos três ramos das forças armadas irá ser respondido por esses três arquivos de uma forma correio pelos registros do CTT para a casa do próprio ex-militar esse tal documento com o tempo que tiveram de serviço que é para ser aumentado quer na Caixa de Aposentações quer na zona social no fundo não sei corrijam-me se estiver errado será um documento que substitui a caderneta militar sim 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 não sei se ainda existe se não as cadernetas militares agora são cédulas militares mas as cadernetas militares antigas muitas delas não estão totalmente preenchidas o que invalida a sua utilização e algumas estão perdidas que é o meu caso algumas estão perdidas já não existe a segunda via e algumas por exemplo têm ou a data de entrada ou a data de saída poucas são as que têm as duas datas tendo as duas datas esse documento é válido não tendo as duas datas o ideal mesmo é dirigirem-se ao centro ao gabinete de atendimento ao público e recrutamento de Braga fazerem todo esse pedido de dependação necessária para fundos de forma imaginando que são de longe e não pretendem lá ir nós temos dois contactos telefónicos e também temos um e-mail que é gap.braga arroba exercito.pt o gap é as iniciais de gabinete de atendimento ao público enviando-nos um e-mail a gente envia-lhes o requerimento com tudo direitinho e tudo explicado para onde é que tem que enviar e depois irá ser irão receber a resposta via CTT tudo muito fácil para terminarmos Sargento Azevedo durante muitos anos o Regimento de Cavalarias esteve muito fechado à cidade era algo que nós sabíamos que estava aqui mas que era um mundo muito fechado muito vosso e pouco dado à cidade isso mudou drasticamente de há uns anos a esta parte há muito mais proximidade neste caso o Regimento com a população não só de Braga mas de todo o distrito e de toda a província de todo o milho Sim o Regimento de Cavalarias 6 de Braga tem uma política de portas abertas para toda a comunidade estamos sempre disponíveis para podermos ajudar estamos sempre disponíveis para receber quem nos queira visitar e melhor exemplo do que isso vai ser o dia 27 de junho que é as comemorações do Regimento de Cavalarias 6 de Braga em que vai ser na cidade de Braga em frente à Câmara Municipal de Braga estão todos convidados a participarem os ex-militares vão ter os ex-militares do Regimento de Cavalarias 6 de Braga vão ter um espaço próprio para quem se quiser associar em que durante essa cerimónia irá ser cantado o hino do Regimento de Cavalarias 6 de Braga e iremos contar com os nossos ex-militares para nos poderem ajudar a cantar também assim estão todos convidados a participar e a aparecerem um dia que promete 27 de julho portanto o dia julho a seguir a seguir ao São João logo a seguir ao São João portanto ainda este mês de junho dia 27 de junho ponham na vossa agenda ex-militares sobretudo ex-militares do Regimento de Cavalaria para marcar em presença neste dia tão importante para o Regimento Sargento Ringo Azevedo muito obrigado foi com imenso gosto que eu tive aqui no programa dedicado à Junta de Freguesia de Nação Vicente foi muito esclarecedor esta conversa que tivemos sobretudo para os mais novos e não só mas sobretudo para os jovens para procurarem mais informações sobre o Exército Português e o melhor local para o fazerem será com certeza se não for numa qualquer feira onde vocês possam estar presentes poderão fazê-lo aqui no Gabinete de Atendimento ao Público de Braga muito obrigado obrigado eu pelo convite e sempre que precisarem estarmos disponíveis para servir não só os barcarenses mas sim também Portugal e os portugueses muito obrigado Sargento Ringo Azevedo o nosso convidado Sargento Cavalaria comandante do Gabinete de Atendimento ao Público de Braga e também de recortamento do Exército Português Histórias das Freguesias um programa que dá a conhecer o património cultural e social das Freguesias de Braga todas as quartas-feiras a Rádio Antena Minho em Direto de uma freguesia entre as 10 da manhã e a 1 da tarde esta quarta-feira visitamos a Freguesia de São Vicente com emissão em Direto da Praça da Galiza ouça também em antenaminho.pt e veja no Facebook do Correio do Minho o Correio do Minho o Correio do Minho